A ostentação de armas no bairro São Benedito, em Vitória, uma base móvel da Polícia Militar será mantida na região todos os dias. O anúncio foi feito depois da divulgação de imagens de traficantes andando com submetralhadoras no meio da rua. O caso dos irmãos assassinados em Inhares, no norte do estado. O pai e a avó de um dos meninos foram ouvidos na primeira audiência. O flagrante de tiros na Baía de Vitória. Dois homens num jet-ski atiram na água. A cena foi registrada por uma pessoa que passeava com os filhos na região. Homem é preso acusado de envenenar o próprio filho na região serrana. Ele queria reatar um relacionamento. Caminhão com carga irregular de cerveja é apreendido em Vila Velha. Os responsáveis foram presos e multados em 20 mil reais. A operação de combate à falsificação de roupas de grife foram apreendidas mais de 50 mil peças na Grande Vitória. E dia das crianças chegando. É preciso ficar atento na hora da compra do presente, verificar a faixa etária e mais ainda, ficar de olho quando elas estiverem brincando em casa. A gente volta em um minuto. Base imóvel da Polícia Militar será mantida no bairro São Benedito, em Vitória. O anúncio foi feito depois que foram divulgadas imagens de traficantes ostentando armas no ponto final do bairro. Os criminosos teriam acabado de sair de um baile do Mandela. No meio da rua, em plena luz do dia, um homem de camisa preta ostenta uma arma longa de uso restrito. Outro, um comparsa dele, também está com uma arma em punho. Mais à frente, um jovem despreocupado anda sorrindo, tranquilo, com uma pistola na mão. No meio de tudo isso, moradores de bem presenciando toda a cena. Momentos depois, na mesma região, outro jovem aparece com uma arma de fogo na cintura. Ele ingere bebida alcoólica e conversa com outro suspeito. Quando o bate-papo termina, ele sai de perto, saca a arma, aponta para cima e carrega o armamento. Em mais um vídeo, um homem olha desconfiado. Do nada, sem nenhum motivo aparente, ele saca a arma e, em seguida, é rodeado por jovens e outros adolescentes. Essa festa aconteceu na madrugada da última segunda-feira, aqui na pracinha do bairro São Benedito. Segundo a polícia, boa parte dos militares estava empenhada na segurança das eleições. Os criminosos teriam se aproveitado dessa situação para promover o baile. Numa gravação de áudio enviada para a redação do Tribuna Notícias, uma telespectadora que mora no bairro fala que a violência se tornou corriqueira na região. Quando acontece tiroteio, geralmente as coisas ficam normais. Às vezes as pessoas continuam saindo e fazendo suas funções só em casos isolados, que existe correria ou as pessoas precisam ficar dentro de casa. De acordo com a polícia, essas festas ilegais são promovidas por traficantes para arrecadar dinheiro. O foco principal deles é lucro, é ter mais dinheiro. Esse tipo de evento, esse tipo de ponto de venda, são altamente lucrativos. As armas são ostentadas para defender esse terreno, é porque é lucrativo esse comércio. Aí por isso que a gente fala, tem que verificar. Não é o cidadão de bem, que mora aqui, trabalhador, que venha a essa área consumir drogas. Aqui na praça é onde funciona também o ponto final do bairro. E quando há confronto entre policiais e traficantes, a situação dos moradores fica ainda pior. O simples direito de ir e vir fica prejudicado. Uma ação da polícia, o tráfico fica um pouco movimentado. E devido à má fama que já tem, é de perigoso e tudo mais, a gente acaba ficando um pouco isolado. Por quê? Porque os ônibus não rodam, não sobem aqui no bairro. Táxi, de forma geral, dependendo do horário, já nem quer mais vir aqui no bairro. A polícia promete 24 horas de patrulhamento pelas ruas do bairro. Nós vamos reforçar ainda mais a ordem do comandante-geral. Nós vamos ter 24 horas a presença policial aqui na pracinha. Três dos suspeitos que aparecem nos vídeos já foram identificados, mas nenhum deles foi preso. De acordo com a polícia militar, um deles é Alexandre Costa Júnior, de 19 anos. Ele já acumula 14 passagens pela polícia. O outro suspeito é Marcos Vinícius Guimarães, de 21 anos. Ele já foi preso 12 vezes. O terceiro suspeito é Jefferson da Hora Cordeiro, de 20 anos, que já tem cinco passagens pela polícia. Quem tiver informações dos suspeitos, ligue para o Disque Denúncia 181. As primeiras testemunhas do caso dos irmãos brutalmente assassinados no norte do estado foram ouvidas. Os irmãos Joaquim e Cauã foram violentados e queimados vivos em Linhares no começo do ano. A avó paterna e o pai do menino Cauã Sales chegaram durante a tarde à primeira vara criminal de Vitória. Eles não quiseram falar com a imprensa. Os dois foram ouvidos na primeira audiência do processo de julgamento do assassinato dos irmãos Joaquim Alves Sales e Cauã Sales Budkovski. Além deles, foram convocados para audiência peritos da Polícia Civil e do Corpo de Bombeiros, responsáveis pelas investigações das causas do incêndio. Eu não sei qual o procedimento que vai acontecer aqui hoje. Imagino que deva ser o sumário de acusação. E também acredito que eu devo estar sendo ouvido como perito, né? A prova técnica que foi produzida e como procedimento de ampla defesa e contraditório. Então tem que ser oportunizado a defesa também inquirir, fazer perguntas. E eu acredito que deva ser alguma coisa nesse sentido. A próxima audiência de instrução acontece no dia 23 deste mês em Linhares, cidade onde os crimes aconteceram. A expectativa é que neste dia os pastores Juliana e Georgival Alves sejam colocados frente a frente pela primeira vez desde que foram presos. Os irmãos Joaquim, de 3 anos, e Cauã, de 6, foram brutalmente assassinados no dia 21 de abril na casa onde moravam com a mãe e o pastor Georgival Alves em Linhares, norte do estado. O inquérito policial apontou que Georgival teria estuprado e agredido o filho Joaquim e o enteado Cauã e que depois teria atiado fogo nas crianças ainda vivas. Georgival Alves está preso no centro de detenção provisória de Viana desde o dia 28 de abril. Apesar de não estar em casa na noite do crime, Juliana, mãe dos meninos, também foi detida após uma denúncia do Ministério Público de que ela teria sido omissa aos abusos sofridos pelos irmãos. Juliana foi presa em Minas Gerais e depois transferida para o presídio feminino de Cariacica. O casal é acusado de duplo estupro de vulneráveis, duplo homicídio e fraude processual. O flagrante de tiros na Baía de Vitória. Dois homens num jet ski atiram na água. A cena foi registrada por uma pessoa que passeava com os filhos na região. Os dois homens num jet ski se posicionam próximos a residências. Enquanto um filma com o celular, o outro jovem de bermuda amarela prepara a arma e efetua vários disparos. O flagrante foi feito por um morador do bairro Pontal de Camburi, em Vitória. O local fica perto da ponte da passagem. Repare mais uma vez o rapaz atirando, sem se importar com nada e nem ninguém ao redor. O vídeo foi gravado na tarde do último sábado. Uma fonte que não quis ser identificada nos contou que estava aqui próxima do local com os filhos quando flagrou a cena. O ato inconsequente gerou revolta. Esse professor de segurança pública analisou o vídeo e identificou um cenário preocupante. Ele apontou os riscos e as consequências de atirar em um local como esse. É uma situação que traz risco, tanto para as pessoas que estão manuseando ali aquela arma de fogo, né? Como também para a população, os moradores ali do entorno do canal de Camburi, né? E também até pedestres, né? Porque você vê que tem uma certa proximidade ali da ponte, da passagem também. É um indivíduo que está manuseando uma arma, a gente não sabe se ele tem um nível de conhecimento para manusear aquela arma naquela situação. E numa embarcação pequena, num jet ski, qualquer ondulação ali pode gerar um desequilíbrio nele e ele disparar ou nele, ou na própria embarcação, ou até mesmo para quem está na margem ali do canal de Camburi, né? Então é um risco iminente que a gente tem nessa situação. O autor dos tiros ainda não foi identificado. A capitania dos portos recebeu as imagens e disse que vai repassar aos órgãos de investigação. O vídeo é um vídeo curto, né? E tem uma certa distância ali para o local onde ele efetou aquele disparo. A princípio, dá para identificar que é uma pistola e com algum mecanismo ali que está expandindo ali a capacidade dela de tiro. Mas aí isso teria que ser analisado com maior precisão para identificar, né? A gente acredita aí que o trabalho de investigação vai conseguir chegar na pessoa que efetou esse disparo e identificar o porquê, né? A sociedade e a população quer saber o porquê que uma pessoa toma uma atitude dessa num dia de sábado próximo de residências, né? E o próprio risco para ela também, né? Estar utilizando uma arma de fogo num jet ski. Pois é, a Polícia Civil confirmou que é preciso formalizar o caso numa delegacia para que tenha investigação. E afirmou que denúncias podem ser feitas pelo 181. Operação de combate à falsificação de roupas de grife. Esses dois caminhões estão abarrotados de roupas e tênis. Todas as peças são falsificações de grandes marcas. Estavam sendo vendidas sem nota fiscal em centros de comércio popular nos municípios da Serra e Vila Velha. Solicitamos mandado de busca e apreensão para três shoppings tidos de falsificação aqui no nosso estado. Dois localizados em Vila Velha e um na Serra. E hoje pela manhã a gente deu cumprimento com mais de 40 policiais da divisão patrimonial a esses mandados. Essa já é a quarta fase da operação original, coordenada pelas delegacias de defraudações e patrimonial. O objetivo é tirar de circulação as chamadas réplicas. Só na manhã de hoje foram apreendidas cerca de 50 mil peças de roupas. Segundo a polícia, grande parte dessas mercadorias vem de São Paulo. Esta operação já vem acontecendo desde o Natal do ano passado. Desta vez, a denúncia do comércio irregular foi feita pelos representantes das próprias marcas que estavam sendo revendidas. A denúncia parte dos representantes, dos próprios lojistas, né? Que vê um comércio irregular e ilegal prosperar aqui de forma grande. E eles perdendo um pouco do comércio, né? Enquanto vendem os produtos originais, licenciados. Nós acompanhamos a operação policial em um dos centros de comércio popular, localizado na Avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha. No local, existem 70 estandes de venda. Todos foram revistados. Todo mundo revoltado porque aqui é muita porta de emprego. É daqui que as mães, os pais, tiram comida para sustentar seus filhos, sua família. Isso aqui é muita porta de emprego. O advogado do locatário trata o assunto como uma perseguição das autoridades. Perseguição porque a gente não está vendo essa operação em lugar nenhum no Estado, só aqui. Parece que está sendo direcionada. Alguém no Estado do Espírito Santo está direcionando para que esse estabelecimento seja fechado. Essa já é a terceira vez que o local é alvo da polícia. Um grande prejuízo em razão da concorrência desleal. Isso afeta a ordem econômica. Eles não recolhem impostos. Então, faz com que o Estado deixe de recolher. E aquelas pessoas que estão legais, que estão trabalhando na formalidade, estão perdendo porque não estão conseguindo vender em razão dessa confratação. Comerciante é preso com carga irregular de cerveja em Vila Velha. Ele foi multado em 20 mil reais. As 420 caixas foram encontradas em um depósito que fica no bairro Boa Vista, em Vila Velha. Uma denúncia anônima ajudou a polícia civil a encontrar o local. O dono da carga seria Luiz André Alves, de 32 anos. Além de André, a irmã dele também foi detida pelos investigadores. As bebidas estavam sem a nota fiscal e prontas para a distribuição na Grande Vitória. De acordo com a polícia, André Luiz comprou as cervejas no estado de Sergipe e trouxe para o Espírito Santo de forma irregular. Tudo isso com dois objetivos. Lucrar com as vendas e fugir dos impostos daqui do estado. Isso está sonegando impostos que estariam vindo para os cofres do estado para uma melhoria até para toda a população. Por isso nós estamos intensificando a fiscalização e não vamos permitir esse tipo de atitude. Ainda no local foram encontradas munições de calibre 38, que seriam de André. O comerciante foi encaminhado para o centro de triagem de Viana. A irmã do comerciante pagou fiança de mil reais e foi liberada. Dia das crianças chegando e é preciso ficar atento na hora da compra do presente. Verificar a faixa etária e mais ainda, ficar de olho quando elas estiverem brincando em casa. Veja o porquê na reportagem de Tainá Lopes. Nesta loja de brinquedos não faltam opções. Carrinhos, super-heróis, bonecas, brinquedos pequenos e outros enormes. Com tanta variedade, a Aline optou por ir sozinha à loja escolher o presente do filho. Capitou o desejo da criança e foi às compras. Ele está na fase de show de talentos na escola. Aí ele falou que queria um microfone para cantar. Então eu vim sozinha para poder ver as minhas opções. Já a Valentina, de três anos, foi com a mamãe, levou para casa um carrinho para a boneca. Ela sempre escolhe o que ela quer e o que eu trago. E dessa vez? Dessa vez eu não ia trazer não, mas acabou que teve que trazer. Durante os últimos dias que antecedem o dia das crianças, as vendas nesta loja aumentam quase 80%. Tem muita procura para presentes de creches, de entidades, então cresce bastante. Mas antes de fechar a compra, é necessário seguir orientações de segurança. Este especialista lista o que é preciso checar. Eles devem estar observando, essencialmente, a presença do selo de avaliação da conformidade, conhecido selo em metro. Esse selo é que garante que esse produto passou por um processo de certificação e atende todas as normas de segurança e não causam risco à criança. Além disso, eles devem estar observando a faixa etária para a qual esse brinquedo é destinado. Isso evita acidentes, como ingestão de pequenas peças, engasgos, cortes, perfurações, quando esse brinquedo é utilizado para a faixa etária adequada. Brinquedo avaliado em todos os pontos, um outro cuidado vai além da loja. Já no ambiente do lar, cabe ao responsável monitorar a brincadeira, já que o brinquedo que serve para uma criança pode não ser adequado para a outra. O brinquedo passou por um processo de certificação, ele garante a segurança para determinada faixa etária. Mas o que pode ocorrer em casa? Duas crianças de faixa etária diferente estarem utilizando do mesmo brinquedo, que às vezes é destinado para uma faixa etária maior, e isso pode causar um acidente de consumo para uma criança que tem uma faixa etária menor. Então a supervisão dos pais sempre é muito importante, sempre observando a questão da faixa etária. Se mesmo com todos os cuidados, algo acontecer, basta acionar o IPEM, o Instituto de Pesos e Medidas. O IPEM deve ser acionado através da sua ouvidoria, o telefone 0800-039-1112. Nós vamos tomar todas as medidas, vamos fazer todas as investigações, para primeiro, buscar a causa desse acidente. E segundo, tomar as medidas necessárias para, se for o caso, estar penalizando os culpados. E a seguir, homem confessa ter envenenado o filho para tentar reatar o relacionamento. A gente já volta. O homem é preso acusado de usar vitamina para envenenar o filho em castelo. A criança de 7 anos foi internada depois de ingerir a bebida. O suspeito esperava reatar um relacionamento amoroso. Por isso, decidiu envenenar o filho. Ele chegou a negar participação no envenenamento, mas acabou sendo preso hoje cedo. Em depoimento, ele confessou o crime. A criança está se recuperando e já está fora de perigo. E a gente fica por aqui. Para você uma boa noite. Até amanhã.